Salve, 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 salve Como vocês estão? Qual é o melhor matchup pro eco mid? Cara, normalmente matchup pro mili, velho Irelia, Camille, Jace é bem chato Ryze é chato também Ai papai É, eu tenho que jogar suporte mesmo Ah, se eu souber jogar de Volibear, eu ia de Voliba aqui, mas Tô de Nautilus mesmo Ah, vou quitar não, velho Já tamo aqui esperando 20 min pra jogar Vamos jogar aqui A gente faz um bagulho aí que acaba o jogo em time, velho A gente mete o louco, sai gancando mid, bot, tudo, todo lugar Caralho, que dano é esse, velho A gente faz um bagulho aí que acaba o jogo em time, velho Tem um Graves aqui nas costas, velho Tem um Graves aqui nas costas, velho Isso aí, Charmiger? Incrível que parece assim Ai, me dói muito, cara Que beleza de jogo É o W mesmo, que upa de Nautilus? Acho que é, né? É o W, jogadores de suporte aí Não tem onde eu gancar, né? Mas além, tão todo esse f*** Vai matar esse mano aqui Porra, não peguei nem assiste, velho Vacilação É o que? É o f*** Eu acho que é o W, cê tá me trollando Ah, como que eu erro o Hulk do Nautilus, velho? Como pode ser tão ruim assim, velho? Meu Deus Porra, não peguei nem assiste Porra, não peguei nem assiste A balada Só dá de fazer Olha o TP do Masterim, monequim Agora eu vou dar aquele gankzinho no top Que eu tenho ult ainda Eu acho que a gente mata bem fácil, mano Ah, ele gastou todos os cooldowns dele, velho Não, não, não Ah, ele morreu Ok, e um miúte Perfeito, velho E um miúte por um... O que falha? Foi tudo planejado Ah, o Korkon vai matar? Ah, se ele matasse, ia ser perfeito pra gente Nice, nice, clã Perfeito, perfeito Eu morreu Aaaaaaah Ah, mei, eu morreu Calma aí, galera, calma aí O Sem Mara pro W Salvo o Varus, salvo o Varus Uhuuu Fechei meu itemzinho já, no grau Se não ta bem Se não ta bem Se não ta bem Se tu tiver Eu to tambem Se foi demais devolve o Drogo O Tempo voa mas eu sou piloto Olha esse maluco Não mas ele só O Cara veio pra cá véi Eu nem cheguei Aiiiiiii Ai 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 Por favor por favor Me ajuda Vai matar todo mundo aqui Klaus, eu te ajudo Klaus Eu te ajudo, eu te ajudo Ai ai ai, ai não deu não véi Vieram com tudo Vai mamaster Vai 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 Ah fizeram essa build na DCK Muramana Kork Interessante, interessante Vou copiar também F*** Morrer do meu time não faz isso não Mas seria ou fica 10-0 ou fica 0-20 Obrigado a todo mundo que assistiu ai, tamo junto Tamo junto galera, até amanha